Isso vai fazer aqui uma canção que imagino que todos vocês devam conhecer Então por favor, me ajudem a cantar Diz mais ou menos assim Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais e até errado mais Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado as pessoas como elas são Cada um com sua alegria e a dor que traz o coração Quarta-feira vai me poder encher Vem quando eu tenho vontade de sair Quarta-feira vai me poder encher Vem quando eu tenho vontade Devia ter complicado menos Trabalhado menos Ter visto o sol se for Devia ter me importado menos Com problemas pequenos Removido de amor Queria ter aceitado A vida como ela é A vida como ela é Se você consumir Quando ela é Se você consumir Enquanto eu tenho vontade, está vivo O acaso vale me proteger Enquanto eu tenho vontade O acaso vale me proteger Enquanto eu tenho vontade, está vivo O acaso vale me proteger Enquanto eu andei